Olá, meu nome é Emerson, você também está legal? Quero saber, para quem gosta de natureza, esse vídeo está perfeito. Pois é, minha mãe e eu fomos desbravar o Jardim Botânico de Sidney. E não é que eu gostei? Dá só uma zoiada aí. Nossa, que português, hein? Zoiada. Dá uma olhada. Olá, para mim é boa tarde. Para vocês aí no Brasil é boa noite. Nós viemos conhecer o Jardim Botânico de Sidney. Só que na hora que nós estávamos entrando, encontramos um jardim cheio de pedras. E a gente está aqui perdido no meio dessas pedras, sem saber o significado delas. É, e vamos desbravar esse lugar aqui. Vamos mostrar para o povo então um pouco do Jardim Botânico. Botânico e a gente vai andar um pouquinho hoje. Pior que não tem nenhuma placa falando do que se refere a essas pedras. É para você aguçar a sua imaginação. E eu gosto de ficar sabendo, só que eu não vou pesquisar. Imagina quem vai pesquisar. Interessante. Devia ter alguma coisa falando o que foi isso daqui. Se foi um prédio. Sei lá. Agora você vai me ver um pouco. A gente está andando, eu nunca vim para cá. Tem a Casa do Governo. Primeira coisa que é interessante falar sobre esse local. Você não paga nada para andar pelo Jardim Botânico. Nem pode, né? E algumas atrações também são de graças. como aqui a Casa do Governo. Estou olhando aqui o Jardim, que é muito lindo. Aqui é a Casa do Governo. Mas não atual. Ela é fechada. Foi, acho que é a Casa dos Governadores. Olha um pinheiro gigante, gente. Olha que lindo. E lá tem o palácio. É palácio, né? Casa do Governo. É um castelinho. Mas é muito bonitinho. Bonitinho não, é bonito. Para aí. Minha mãe ficou tão empolgada que até começou a pensar em história. Af... Abafa. Momento História. Fala, Mara. É... Esse pinheiro aqui gigante que vocês estão vendo, eu imaginei que ele deveria ter uns 50 anos. Tem 26. Mas não. Ele tem 26 anos e foi plantado... Pelo rei e a rainha da Bélgica. É, da Bélgica. Há 26 anos atrás. Então quer dizer que eu imagino uma coisa e é outra. Agora tem essa árvore aqui. Essa aqui. Foi plantada pela rainha Elizabeth. Da Inglaterra, né? Da Inglaterra. Que é a nossa rainha também. Que é a nossa rainha aqui deles. É... E ela foi plantada em 1954. Interessante. Ela se dá nó. Ela já foi cortada. Eu imaginava que essa árvore aqui teria uns 400, 300 anos. Como você vê, Neuza também é cultura, né? Olha a beleza dessa árvore, gente. É assim uma coisa fantástica de você ver. Olha o centro. A gente vai olhar a data. Essas coisas são árvores de 30, 40 anos, né? Árvores assim de muito antiga. Olha, gente, que árvore interessante. Olha o tronco dela. Ela é inteirinha assim, olha. Partida. Parece... O nome dela é pinus. Então ela parece um pinhão. Sabe o pinhão assim, que ele é tudo individual? Craquelado, né? Olha o trenzinho com a faceada. E a árvore inteirinha é assim. É craquelada, é isso? Você falou o nome certo. Olha, interessante. Olha isso aqui. É craquelada, gente. Bem legal. Eu nunca tinha visto também. Ela é uma versão portuguesa. Olha. E uma do lado do outro, você vê a outra árvore, é completamente diferente e o jeito diferente. E eu vou lá ver que árvore que é aquela. Agatis robusta. Olha, parece manchas de pele de gato. Será que é? Ela é da Nova Zelândia. Olha, que linda. Parece pelagem de gato manchada. Você gostou desse passarinho, né? Como que é o nome dele? Ibis. Ibis. Ah, Ibis, né? Como a gente chama aqui. Aqui a gente já está vendo os passarinhos. Mas, olha essa árvore. Gente. E ela já foi cortada. O que você achou do Jardim Botânico de Sidney? Nossa. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Bem lindo. Bem conservado. A grama muito bonita. Muito bem conservadinha. Olha. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Olha que interessante, gente. Nós estamos numa... Numa árvore. Numa árvore. Parece que é um monte de árvore. Mas não é, não. Olha aqui. Isso daqui é a raiz que desceu e virou uma árvore. Sai de lá de cima e ela aqui, com o tempo, ela vai entrar e formar outra árvore. Olha, lá dá para ver melhor ainda. Olha aqui, ó. Então, se você for procurar mesmo o tronco, o tronco da árvore, eu acho que é esse daqui, ó. Tem vários. Ó, esse mais grosso aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Eu acho. Eu acho. Vocês estão vendo, no meio da Bahia, antigamente era um presídio. As pessoas ficavam lá presas, condenadas e tal. E foi desativado e hoje é um restaurante. Tem nena pedidos. Eu vou mostrar, principalmente da minha mãe, aonde eu trabalho. Você consegue ver esse prédio aqui, ó. Olha o meu privilégio. Eu estou num lugar lindo desse e estou vendo onde meu filho trabalha. Legal, né? É ferro? Acho que é ferro. Esquisito, né? Mas legal, gente. Um enfeite bonito no meio das plantas. Eu gostei. Olha, gente, que gracinha. Ele tem um número. Será que é filhote? Não, eu acho que é filhote. Olha lá. A gente vê cada coisa. Mas o que é isso aqui? Eu tenho uma impressão que são estufas. Lá está fechado. Está tudo fechado desde fevereiro de 2013. A gente está em dezembro. Mas olha lá dentro. Aqui eu estou vendo. São uns canos cobertos. Se vê que eles cobriram com a... Deve ser alguma experiência, algum estudo de alguma coisa. Interessante. A gente já está indo embora. Aqui já são quatro e meia, quase. Então a gente vai para casa. Que chega uma certa hora, eu também fico cansada. Mas valeu. Adorei o passeio. Muito gostoso. Um lugar tranquilo. Um lugar... Daria para ficar o dia inteiro aqui passeando. Mas hoje eu vim só de tarde. Mas a gente um dia, outro dia volta. Mas foi legal. Tchau. Beijinho. É um lugar lindo. Pura magia. Nossa, que prega. Prega a frase. Porque o lugar não é não. O lugar é lindo, tá? O Jardim Botânico de Sidney é um desponde mesmo. Super passeio, mais do que recomendado. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, p***. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.